Abre os nossos olhos Senhor, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, desperta-nos Senhor, para que a gente possa proteger os nossos filhos, eu me esvazio de mim, para que o Senhor venha me encher, e que cada palavra que tem sido dita aqui neste altar, a gente sabe que vem do teu trono Senhor, mas é o Senhor que convence, é o Senhor que completa a boa obra em cada um aqui, então o Senhor fala, nós te ouvimos, eu quero abençoar a vida de todos vocês que estão ao vivo com a gente também, através da minha rede social, da minha fanpage Cristina Mel Mel, e depois vai estar lá, se vocês quiserem compartilhar também tudo o que nós temos falado, hoje aqui é a noite, então que Deus abençoe a sua vida, e que o Espírito Santo abra o seu coração e o seu entendimento, estamos em guerra, a Bíblia fala que nós temos um grande inimigo, quem é ele? Satanás, ele é o pai da mentira, ele vem para matar, roubar e destruir, ele vem para fazer o que? matar, roubar e destruir, nunca, em todos esses anos da minha vida, eu vi as crianças e as famílias serem tão atacadas, como nos últimos dois anos, eles dizem que arte é um homem nu, desfilando, com crianças ao lado, aí o homem deita, e tem mãe deixando que a criança passe a mão naquilo, aquilo é arte, aquilo é abuso, aquilo é pedofilia, aí a gente está tranquilo, que os nossos filhos estão na escola, aí estão ensinando os nossos filhos, de três, quatro anos, que eles não precisam ser nem menino, e nem menina, é só um gênero, como se Deus errasse, nós estamos perdendo os nossos filhos, e nós não perdemos os nossos filhos nas ruas, nós perdemos os nossos filhos dentro de casa, é ali que começa, a nossa perda maior, o que nós temos visto, são crianças, órfãs de pais vivos, aí tem gente que diz assim, mas isso não vai acontecer comigo, porque eu sou crente, vai acontecer com o meu vizinho, mas na minha casa, na minha porta, isso nunca vai acontecer, eu tenho mais notícias para te dizer, existem crianças, filhos de crente, e eu conheço, porque a gente tem acesso a muitos pastores, que estão se suicidando, no quarto, ao lado, há uma pressão, e opressão maligna, muito grande, sobre esta geração, e a gente não pode sentar, com cara de paisagem, achando que está tudo bem, porque não está, eu tenho um contato muito direto, com a pastora, da Maris Alves, que trabalha, na CPI, dos maus tratos, na luta contra a pedofilia, já com o senador Magno Malta, há muitos anos, e ela me diz, que a cada três meninas, uma, será abusada, isso são estatísticas, estudos diários, que o Brasil, é o pior, país da América Latina, para ser menina, e o quarto, país do mundo, em casamento infantil, além das meninas, as mulheres, têm sido agredidas, ainda, continua, isso, de tempos atrás, em pleno século, que a gente vive hoje, ainda acontece isso, agressões físicas, psicológicas, e emocionais, a cada, a cada, a cada, a cada sete minutos, uma mulher, é estrupada, e a cada onze minutos, existe uma ocorrência, contra uma mulher, uma delegacia, aí, a gente acha, que a gente está seguro, e aí, a gente compra um celular, um tablet, e deixa a criança, na frente do computador, porque não tem mais segurança, deixar uma criança na rua, antigamente, a gente podia brincar, de carrinho de colimão, antigamente, a gente tinha medo, de, de, bis papão, aquelas histórias, da mulher loura, do banheiro, na escola, lembra disso? O velho, velho do saco, é verdade? Agora, as crianças, tem medo, de bala perdida, tem medo de bandido, e tem medo de policial, e aí, as crianças, estão no celular, 80% delas tem, quase todo mundo tem, minha sugestão, adie o máximo possível, o presente do celular, para o seu filho, o máximo que você conseguir, eu conheço, um caso de uma menina, que a mãe, deu um celular, um iPhone, 8 plus, para a garota, de 8 anos, a criança, não pode ter um celular, melhor do que o do pai, da mãe, como assim? Pois ali, ela conversando, WhatsApp, 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 entrou em contato, com um homem, de 26 anos, que a violentou, isso é um pastor conhecido, muito famoso, que aconteceu na igreja dele, aí a criança, vai para a escola, ou está no transporte, escolar, aí a outra chega, que não é crente, vem cá, vem ver uma coisa, digita sexo, ou qualquer coisa, ou qualquer coisa, e pela internet, vem tudo, pá, pá, aí mostra para a criança, de 5, 6, 7 anos, o que não é para a criança, não é para, não é entendimento, não dá para, então você tem que falar com o filho, mãe, pai, conversa com ele, ensina para ele, o que é sexo, mas do jeito que Deus ensinou, como Gênesis falou, para que a teoria de gênero, não venha tomar o lugar, e a gente às vezes fica cheio de preconceito, ai, não vou falar, como é que eu vou explicar, aí a gente fica cheio de dedo, aí na escola, estão ensinando tudo torto, para as nossas crianças, se não é o professor, é um coleguinha, é o colega do colega, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, tudo escondido, querido, eles sabem mais do que você imagina, muito mais, explica, conversa, conta, não pode deixar ninguém mexer, você é um presente de Deus, não pode mexer aqui, não pode mexer aqui, não pode mexer aqui, sabe o que está acontecendo? Não é só menina que tem sido abusada, não, em dez casos, a cada dez pessoas, sete, pessoas que sofrem abuso, crianças que sofrem abuso, são por pessoas do convívio dela, são pessoas que tem acesso a criança, pode ser vizinho, namorado do fulano, pode ser um tio, um primo mais velho, até o pai, e se ela não sabe que ela pode gritar, porque se ela gritar, o abusador foge, tem que gritar, sair correndo, e contar tudo para a mamãe, acredite quando seu filho conversa com você, quem tem pai e mãe que diz, o que é isso? está maluco? está inventando história? observa se há alguma mudança de comportamento no seu filho, se ele anda agressivo, se ele anda se fechando cada vez mais, se ele já não conversa mais, se ele apresenta marcas no corpo, os adolescentes, os juniores, estão se cortando, se mutilando, é uma pressão, aonde eles estão, o que nós estamos fazendo, para evitar, essa dor interior, que eles estão sentindo, observa se ele começa a andar de manga comprida, se está se alimentando bem, ensina o pequenino no caminho que deve seguir, ensina, é você que é mãe, é você que é pai, não é responsabilidade do pastor Rafael, ensinar seu filho, nem da pastora, como é o nome da pastora? Veri, linda e maravilhosa, parabéns, que pastora linda de criança, glória a Deus pela vida dela, não é a pastora Veri, que tem que ensinar, você é pai, você é mãe, os filhos são a herança do Senhor, vamos repetir? os filhos são a herança do Senhor, de novo, os filhos, e tem gente correndo atrás dessa herança, e perdendo a herança mais importante de todas, que é a sua geração, o que vem depois, porque o dinheiro, os bens materiais, conforto, puxa, é bom sim, mas isso não pode estar em primeiro lugar, as prioridades estão invertidas, e a gente corre, corre, trabalha, trabalha, não, é dinheiro, é dinheiro, e os filhos crescem assim, gente, outro dia era pequenininho, e o que ele vai lembrar de você? Qual é a história que seu filho vai contar? se você é um excelente empresário, parabéns, mas de que vale você ganhar o mundo inteiro, e perder sua família? Seu filho, sua paz. Que privilégio é ser mãe, eu amo ser mãe da Isabela, Isabela está com nove anos, gente, sábado foi a festa do dia das mães na escola, e eu estava lá, toda boba, falei para ela que eu fiquei grávida dela, 45 anos na minha vida, você que é a mãe, valorize o que Deus te deu, ela tem que ser sua melhor amiga, e não é responsabilidade só da mãe educar a criança não, tem muito pai ausente, muito pai ausente, você sabia que você é o primeiro amor, da vida da sua menininha, a primeira figura masculina que ela conhece, é você pai, a maneira como você trata a sua esposa, a maneira como você trata a sua filha, como a família que ela conhece, dentro de casa, vai mexer profundamente com o que ela vai ser amanhã, agora aquele pai ausente, que não elogia quando ela está com um vestidinho novo, que não valoriza, que não passa tempo com ela, porque quem melhor para explicar, como tratar uma mulher, do que ele tratando a mãe, dessa criança, se ele é um homem que trata com amor, com flores, com carinho, você acha que ela vai aceitar, quando crescer, ser tratada igual um lixo, sim ou não? De jeito nenhum, mas o que acontece com a gravidez, na adolescência? Por quê? Por que que eles procuram? Porque o primeiro bandidão, safadão, que chega junto para dizer, te amo gatona, te amo bonitona, se entregou, nunca ouviu uma declaração de amor, nunca recebeu um abraço de um pai, ela se sente rejeitada, ela se sente abandonada, só, isso causa traumas lá dentro, insegurança, o caráter da menina, é formado a partir do pai, olha que responsabilidade você tem pai, aí a mãe, se mata de trabalhar, chega em casa, tem que fazer comida, lava a roupa, tem que arrumar a casa, fazer dever de escola com crianças, levar para o curso de inglês, para a natação, e ainda tem que ensinar tudo, porque o pai, fale com sua mãe, ela que resolve, e tem mais, tem pai e mãe querendo ser coleguinha de filho, e aí filha, e aí filho, o que nós vamos fazer esse fim de semana? Quem manda na casa? é você ou é o pequenininho? Responde aí, quem manda? Quem manda? Mas tem muito pequenininho, ditador, que bate o pé, chora, não vou, não quero, tá, tá bom filhinho, tá bom, tá bom, vigie, hein? quando crescer, vai querer dar na tua cara, e aí? Você, não é coleguinha, não é coleguinha, o Joãozinho, é a Marinhazinha, a Aninha, tu é pai, tu é mãe, que história é essa? Não vai, por quê? Porque não, porque não é o melhor para você, e porque eu te amo, e porque tem que ter limite, ah, tem que ter limite? Tem, quem diz que dar tudo para o filho é uma boa? Ou você acha que a vida é assim, que quando ele estiver lá fora, na faculdade, ele vai estalar o dedo, eu quero um, isso, eu quero aquilo, e o pessoal vai fazer tudo o que ele quer, é ruim, porque tem tantos jovens, que vão estudar, fazer uma faculdade, aí tem casa, tem carro, tem tudo, e está cometendo suicídio, porque não está preparado, para lidar com os obstáculos, porque nunca teve um não, é tudo sim, toma filha, eu quero, toma filha, eu quero, eu quero, eu quero, aí o dia que diz não, acabou meu mundo, você vai dizer não com amor, você vai dizer não com amor, mas o mundo vai dizer não, de uma forma muito cruel, então tem que dar limite, não, que isso, não, não tem dinheiro hoje, eu quero, pode chorar, não morre não, vai lavar o olho, pode deixar a lágrima rolar, deixa a lágrima rolar, morre não, eu quero, não vai fazer o que eu estou pedindo, vai perder, repete, melhor, obedecer, do que sacrificar, eu sempre falo isso com Isabela, que eles chegam numa idade, que acho que, sabem tudo, as asinhas crescendo, empilam o nariz, eu falei, cara feia, para mim é fome, não vai fazer o dever, não quero, passa aqui, o celular, nada de patinete, sumo, um que gosta, acabou, um dia, dois dias, chorou mais, três dias sem, mas não, tira o celular, tira a internet, tira tudo, por que mãe? Porque você não fez, preferiu sacrificar, do que obedecer, tem que obedecer, como é que vai obedecer uma autoridade, um pastor, um pai, um policial, um presidente, se não tem limite, vai se tornar um adulto, insaciável, mal-humorado, insatisfeito, fraco, aí fica chateado, receber um não da namorada, vai lá e mata a namorada, aí entra na escola, sai metralhando as crianças, que isso? como assim? E o respeito pela vida? E o bullying? Axnamel, quem nunca foi chamado de gordinho, ladrão de oxigênio, fundo de garrafa, no olho, baloa, Olivia Palito, todo mundo já passou por isso, né? Agora, deixa eu explicar uma coisa para você, o cyberbullying, é muito opressor, imagina a situação, você está em sala de aula, cai o lápis no chão, e aquele aluno mais fofinho, abaixa para pegar o lápis, apareceu o cofrinho, aí, um coleguinha vai lá e fotografa, e posta na rede social, olha o cofrinho do fulano, agora tu imagina a escola inteira, vendo o cofrinho do João, milhares de pessoas, geralmente, aquele que, que começa o bullying, ele não é o que faz, ele só lança a piada, e a turma, vai, vai com a onda, e vai oprimindo o outro, rindo, debochando, existe um bullying, nas escolas também, sabia disso? O cristão sofre bastante isso, porque o garoto, não quer ver aquilo, não quer fazer a autoestima dele, dizer que ele não é obrigado, agradar a todo mundo, ele tem que agradar a Deus, ele tem que estar no centro, da vontade de Deus, nem Jesus agradou a todos, porque eu tenho que pegar todo mundo, porque está todo mundo pegando, porque eu tenho que fazer isso? Não tenho, eu sou lindo, eu tenho valor, Deus me fez, de uma forma única, maravilhosa, extraordinária, chamou de idiota, chamou de burro, chamou de, escuta aqui, você é? Não, então esquece, esquece, mas converse com seu filho, porque eles não tem, essa maturidade, emocional, na internet, eles ensinam, como a criança se suicidar, ah, está com depressão, a vida está ruim, é fácil, morra, ensina da nó, ensina como se envenenar, não sei o que da fadinha, que diz aí, ah, é fácil, vamos acender, libera o gás, e explode tudo, que você vai, virar uma fadinha, é assustador, baleia azul, que ensina as crianças, a se cortarem, a se mutilarem, até, para ganhar o jogo, tem que perder a vida, e não vai parar por aí, gente, vão surgir outros, e outros, e outros, sim, 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 naquele negócio, vai lá, mata sua mãe, é uma opressão terrível, Senhor, tem misericórdia, dessa geração, uma geração, que não sabe, se é menino ou menina, que tipo de adulto, será amanhã, como ele vai ter condições, de julgar o certo, do errado, como ele vai ter condições, de ser um, um empresário, um chefe de família, ele não tem noção de nada, vai ser um, facilmente manipulado, e o que que nós vamos fazer, vamos perder os nossos filhos, sim ou não, de jeito nenhum, abre os teus olhos, tem que saber a senha, do telefone do filho, quem é que sabe, levanta a mão, a senha do telefone, os que sabem, levanta, balança assim, e os que não sabem, levanta a mão, tem algum pai que não sabe, acordem, tem que saber, e tem que saber, com quem está falando, tem que saber, que tipo de assunto, está rolando, é nossa responsabilidade, cuidar, Deus vai cobrar isso de mim, Deus vai cobrar isso de você, traz teu filho para a casa de Deus, ensina o pequenino no caminho, que deve seguir, e quando ele crescer, envelhecer, ainda assim, não se desviará dele, que coisa linda, ver você que trouxe o seu filho, ai que senhor, eu estou cansado, domingo de manhã, o senhor me renova, eu estou investindo, no meu maior tesouro, são meus filhos, invista tempo de qualidade, senta no chão, para brincar com ele, tira o celular, da mão dele, vai caminhar, andar de bicicleta, soltar pipa, jogar bola de gude, ensinar algumas coisas, ir para a piscina, nadar, brincar, abraça teu filho, traga-o para perto do seu coração, eles precisam de amor, eles precisam de você, porque quando ele aprende, tudo em casa, podem querer ensinar, qualquer coisa torta lá fora, ele vai dizer, epa, epa, não, 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 não vem com essa história furada não, minha mãe já me ensinou, meu pai já falou tudo, é ruim hein, não vem não hein, sai para lá, ele vai ficar esperto, mas depende da gente, depende de você, ame seu filho, ame sua filha, a começar dentro de casa, e aí,